A equipe da Força Tática, comandada aí pelo Sargento Marcelo, apresentou na noite desse domingo aqui na Delegacia Regional de Bacabal, um menor de 17 anos de idade. Com esse menor, foi encontrado aí nove papelotes de uma substância que aparenta ser cocaína e também uma quantidade de lança perfume. Ele foi apreendido em um sítio que fica localizado na BR-316, depois do bairro Alto Bandeirantes. E a nossa equipe da TV Difusora acompanhou de perto o momento que o menor foi apresentado. A gente vai conversar com ele aqui, viu? O que é que tu tem que dizer? Essa droga aí, esse negócio aí? Essa droga é tua, é? Essa droga é tua, é, mãe? Tem movimento aí com tráfico, é só usuário, hein? É, essa droga é tua, jovem? Tá fazendo o que lá nessa festa aí? Era vendendo? Vendendo, hein? Não quer dizer nada não, se defender aí nessa situação. Essa droga aí, ela é de quem? Tu é usuário, é, filho? É usuário? Tava com quem lá na festa lá, filho? Fica sozinho. Hein? Aqui a Força Tática apresentando ele, né? Ele permanece calado. Quer falar alguma coisa, filho? Com a defesa? Hein? Gente, eu não sei o que vocês estão acompanhando ali na mão do policial. Não quer falar nada não? Foi a droga que foi... Essa droga ali, de quem é aquela droga ali? Quem? Conta aí de substância semelhante aí à droga, né, gente? De quem é essa droga aí, filho? Não quer se defender não, filho? Esse negócio aí? Esse negócio aí fica calado, né? Não quer se defender? Não quer falar nada não. Tem passagem pela polícia? Tem passagem, tem. Aqui, ele tá sendo apresentado aqui na Delegacia Regional de Bacabal. E vai direto ali pra cela. É equipe da Força Tática. Foi feita a abordagem no proprietário do veículo e no cidadão, não foi encontrado nada. Na busca dentro do veículo, a busca veicular, foi encontrado. E o conduzido, como vocês viram aí, não nega que é a droga dele. Ele assumiu que é a droga dele? Ele assumiu que é a droga dele. Agora, eu não sei dizer se é porque ele quer livrar o amigo dele, dono do veículo, ou se é realmente dele. O dono do veículo não foi encontrado? Não, o dono do veículo veio também. Tá conduzido? Ele veio naquele Fiat Branco, ele veio, a gente fez acompanhamento. Como desde o início ele colaborou, disse que a droga era do amigo dele. Quando o amigo dele foi questionado, o amigo confirma que a droga é dele. Por esse motivo, foi dado a cortesia da dúvida. Entendi. Agora, esse motorista já sabia que ele estava com esse torpecente dentro do carro dele? Não sabe, segundo ele, não sabia. É amigo dele, do mesmo bairro ali do mutirão Terra do Sol. Estava ali no evento dançante após o Confidência. E ele assumiu a autoria da droga. É um bar, é esse local lá? Como é que é? Ou está tendo algum evento? É uma espécie de sítio que está tendo um paredão, está tendo um evento dançante lá. Está aqui, gente. Você vai acompanhando. Olha só a droga aqui na mão do Sargento Marcelo, né? É o velho Bright, viu, gente? Tem aqui mais de dez cabeças aí do Bright, da cocaína, que foi aprendida com esse rapaz aí que vocês acompanharam nas imagens, né, rapaz? Pela nossa experiência profissional, nós acreditamos que é uma forma de driblar o tráfego para ser confundido com o consumo. Ele fica ali, leva de pouquinho... Aviãozinho, no caso. Exatamente. Ele tem dois, ele leva, tem dois. E quando a polícia aborda, tem uma quantidade pequena que aparenta ser não o tráfego. Mas na nossa experiência, acreditamos que é dessa maneira que ele dribla a fiscalização. Tem quantas aqui? Tem quantas aqui, Sargento? Quantas cabeças aqui? Contar aqui na frente de vocês. Vai contar aqui. Vamos ver. Duas, três, quatro, seis, sete, oito, nove. Também tem uma quantidade de loló dentro do veículo. Nove, né, trouxinha aqui, cabeça de pó. Nove encontrado no carro. Vamos considerar que eles estão lá há muito tempo, provavelmente já saiu, né? Ado, Z sebais, tudo o Douro. Vamos continuar. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.